Mais um dia no Marrocos, mais um dia na estrada. Estamos agora a caminho de uma cidade que chama Chefchaouen. Ela fica mais ou menos a três horas e meia de Fez. E no caminho nós paramos nesse lugar para admirar a vista. Olha que bonito, cara, essas flores amarelas. Só que esse não foi o real motivo da gente ter parado aqui, não. Nós queremos agora tomar um suco de laranja natural que você encontra na beira de estrada aqui no país. Eu acho que você não sabia disso, mas o Marrocos, a agricultura número um daqui é o tomate. Você acredita? Eu achava que era azeitona. Ela está entre as coisas mais cultivadas aqui, mas não é o primeiro. Laranja também é uma das coisas que eles produzem bastante. assim como óleo de argã e o azeite. Só que aqui, olha, o que eles têm é suquinho de laranja fresquinho, feito na hora. E eu vou querer tomar um. Então... Oi, senhor. Oi. E enquanto ele faz o suco aqui atrás, eu quero te apresentar o nosso amigo, que é o Jaffa. So, Jaffa, thank you for showing me your country, you know? No problem. It's with a big pleasure to introduce our country by a good way. That's nice. I'm very happy to meet you. That's nice, man. Thank you so much. And I hope you had a good time with us. Yeah, we are having already. Thank you. Aqui está o carro que nós estamos indo pra lá. O Jaffa, ele é dono de uma agência de turismo que chama Turia. Turia, right? Turia Tours. Ele faz tours aqui por todo o país. E a gente conheceu ele alguns dias atrás. Já fizemos um tour com ele, onde a gente visitou uns lugares interessantes aqui na região de Fez. E agora nós vamos pra essa outra cidade. Então, nosso suquinho ficou pronto. Vamos dar aquela... Thank you, sir. Minha dose diária de saúde mais fresco que isso. Impossível. O suco custa 20. Thank you, shukran, shukran. E aqui, ó, eles aproveitam pra vender também alguns souvenirs, né? Coisinhas de beira de estrada, ó. Camelinhos, chapéus, imãs de geladeira. É isso. Energia recarregada. Bora continuar a jornada. Fizemos mais uma parada agora num lugar que parece um graal. É um restaurante de beira de estrada famoso. Existem vários dele espalhados aqui pelo caminho. Nós passamos por uns três ou quatro. E o nosso amigo disse que esse é um excelente lugar pra tomar um café da manhã marroquino. Então, nós já pedimos. Vou mostrar pra você como é que é ali dentro. Tá lotado de turistas, né? Porque é beira de estrada. Então, aqui, ó, tem uma mesa com vários turistas asiáticos. E é grande, ó. E funciona 24 horas. Você pode ter o seu café da manhã aqui à noite. E, como você sabe, nós estamos no ramadã aqui no Marrocos. Então, os moradores locais, eles fazem um jejum do nascer do sol até o pôr do sol. Só que esse, como é um restaurante voltado pra esse público que tá visitando aqui o país, eles oferecem comida sem problema, qualquer horário do dia. Bom, vamos pegar nossa mesa e aguardar a nossa comida. Esse daqui é um combo do café da manhã marroquino. Porém, como eu mostrei pra você, esse é um lugar mais turístico. Então, esse daqui é um café turístico tradicional. Só porque é turístico, não significa que não pode ser tradicional. O que que eu tenho aqui? Você me pergunta e eu te mostro. Azeitonas dessa região, porque essa área toda aqui é muito famosa pela produção delas. Manteiga, também produzida aqui. Queijo de leite de cabra e uma geleia. Acredito eu que é de morango, não sei. Aqui tem uma panqueca marroquina e pãezinhos quentinhos. Isso daqui é uma massa frita no formato triangular. Eu já comi isso aqui no Marrocos. Parecido com esse, pelo menos. Porém, não era doce. Então, isso daqui vai ser uma surpresa. Nós vamos descobrir juntos do que é o recheio. E um ovinho frito, cara. E pra acompanhar na bebida, chá de hortelã e suco de laranja. Agora vem a surpresa maior. Sabe quanto custa esse combo aqui? Por aquele suco de laranja que eu tomei antes, numa xícara, eu paguei 20 de hortelã. Então, olha a diferença. Apesar de ser um local turístico, é acessível, é barato. Essa azeitona, é claro, tem aquele sabor que a gente conhece, porém ela é amarga. Tem um amargor mais intenso. Gostosa. Vamos ver se esse queijo de cabra aqui é gostoso. Sabor de fresco, bem salgado. Me lembra um cream cheese, porém de queijo canastra. Tem aquele gosto forte. Muito bom. Adorei. Agora vamos ver se essa manteiga também é boa. Bem menos salgada que o queijo. Sabor perfeito. E agora, essa panqueca marroquina, eu já comi ela em outros lugares. É uma massa árabe, porém com recheio de vegetais. Então, aqui dentro tem azeitona, tem cebola, alho e bem oleosa. Só de pegar aqui, você já vê que ela é bem encharcada e pesada. Mas o sabor é muito bom. Sabor de vegetais. Agora eu tô curioso pra ver o que é isso daqui. É encharcado no mel. A massa é extremamente crocante. Muito crocante mesmo. São várias camadas. E o recheio... Peraí que eu vou dar mais uma mordida. É uma pasta de amêndoas com ameixa e eu acho que tâmara também. Bem bom. Não é tão doce. Eu achei que ia ser mais doce. Quer ser enjoativo, não. Porém, é muito pesado. Se eu terminar de comer isso daqui, eu não vou conseguir comer o resto. E não é isso que eu quero. O chá tá muito gostoso. Mesmo sabor de sempre. Chá verde com concentrado de hortelã e muito açúcar. Delicioso. E agora eu quero terminar isso daqui porque nós temos que pegar a estrada e continuar a nossa jornada até essa cidade que é linda. Você vai ver só. Uma cidade única aqui no país. Eu não tinha comido assim. O garçom veio aqui e falou que eu tenho que fazer isso. Se eu quero ter uma experiência legítima, o azeite tem que ser incorporado no pão. Não tem como ser ruim, né? É impressionante o tanto que a paisagem muda. Porque a gente tem ideia de que o Marrocos é só um lugar árido, desértico. Olha aqui. Olha essas montanhas, essas áreas verdejantes. Sem contar que aqui dentro do carro a gente tá sentindo um cheiro muito forte. De azeitona. Um cheiro de azeite. Que vem dos produtores locais que vivem aqui, na beira da estrada. O tempo deu uma virada. Vai cair um pé d'água nesse último trecho que a gente tá pegando antes de chegar na cidade. E nós paramos aqui não pra mostrar o tempo chuvoso pra você. Olha aqui o temporal que vai cair. E sim pra mostrar mais um cemitério local. Esse é um cemitério muçulmano de uma região rural. Então aqui só podem ser enterrados pessoas que vivem em um vilarejo próximo. E tem uma razão do porquê que os cemitérios, eles são afastados de centros comerciais, de áreas urbanas e de plantações. Porque os moradores locais, eles acreditam que os corpos em decomposição podem trazer doenças, podem contaminar o solo e tal. Então sempre eles vão estar em lugares assim, lugares que não há plantação, não há cultivo de nada, não há pessoas morando próximo. Então todo o cemitério aqui no Marrocos é bem fora da cidade. Bem fora de áreas urbanas. Olha isso. E uma outra curiosidade é que os corpos, eles sempre são enterrados com o braço direito e o rosto virados pra Meca, que é o local mais sagrado pro islamismo no mundo. Aqui ó, tem um corpo que foi colocado aqui bem recente e eles ainda vão construir em volta essa estrutura. Tá vendo? Tá vendo? Por enquanto tá só com os galhos, ó. Se você gosta de ver cemitérios pelo mundo, aqui no canal tem uma playlist só disso, com vários cemitérios. cemitérios em vilarejos no Alasca, no México, na Moldávia, sei lá, em vários países que eu nem me lembro. E todos são muito diferentes uns dos outros. Tem um cemitério cigano que a gente visitou que é uma coisa incrível. Então, se você não viu, clica no cards que tá passando aqui, que você não vai se arrepender. É isso. Esse é só um pequeno lugar de descanso pra essas pessoas, pra esses corpos. E vamos seguir jornada até a Cidade Azul. E vamos seguir jornada até a Cidade Azul. A Cidade Azul. E vamos seguir jornada até a Cidade Azul. E vamos seguir jornada até a Cidade Azul. E vamos seguir jornada até a Cidade Azul. que o nosso amigo aqui reservou pra gente. Então foi tudo organizado por ele. Vamos lá agora e depois a gente sai pra explorar um pouquinho da cidade. Ok? So, see you later, yeah? See you at three, yeah. At three, ok. Sounds good. Ok. Vamos lá. Cidade bem bonita. O clima aqui é bem agradável porque é uma cidade na montanha. Então a gente tá a mais de dois mil metros de altura pra cá. E é completamente diferente de outras regiões do Marrocos. Sabe o que tá me lembrando isso aqui? Águas Calientes. Não tá? Parece muito a cidadezinha, até agora, a primeira impressão que eu tô tendo, parece muito com Águas Calientes no Peru. Se você não viu, tem um episódio aqui no canal dos primórdios aí do Sou Mochileiro. Vai lá, assiste. Tem uma playlist bem legal das nossas experiências peruanas. Mas cara, muito, muito agradável. Tudo azulzinho, ó. Depois eu vou contar pra vocês porquê que aqui é conhecido como Cidade Azul. Mas eu acho que dá pra você ter uma ideia, né? Olha isso. Ok. Não, eu achei que eu tava apontando, mostrando que é o hotel aqui, mas não é não. Me enganei. Mas olha lá. Aqui, cara, como eu já falei antes, a língua número um é o árabe e a segunda língua oficial é o francês. Então, todo mundo fala francês. E como nós não falamos árabe e nem francês, a gente fica um pouco perdido porque não é todo mundo que fala inglês. bem turístico também, né? Muita lojinha de souvenir. Eu acho que o que mais tem é isso. Ó. Lojinhas assim. Tem uma história que o nosso amigo tava contando pra gente que aqui, nessa região inteira, é muito comum você ver as mulheres utilizando... Eles fazem parte da vestimenta tradicional daqui. Então, cada região do país tem uma vestimenta típica. Principalmente as mulheres. E aqui, aquele chapéu ali faz parte. O que é o seu nome? Meu nome é Hamza. Hamza? Sim. Nice to meet you, Hamza. Nice to meet you, too. My name is Mike. Olá. É meio fácil se perder aqui também, né? Se a gente estivesse com a gente. É. Porque as ruelas são todas iguais, cara. As lojas são todas iguais. Então, não é muito fácil você ter referência e eu também. Vamos lá. Ok. Perfeito. Então, é onde estaremos, ó. A cor não podia ser diferente, né? Vamos lá. Ok. Excuse me. Olha isso. Uau. Casa Meftah. Isso aqui também tem um ar de Grécia, né? Sim. De Santorini. Oh, thank you. Cara, a nossa hospedagem é muito bonitinha. Eu tô bem ansioso pra mostrar pra você. Mas antes da gente ir lá dentro, eu quero te contar um pouquinho do que é um riad. Isso daqui é um riad. Que é uma casa que foi convertida em hotel. Normalmente são casas bem antigas aí com mais de 100, 200, até 300 anos. E a palavra riad significa casa no paraíso, casa no céu, segundo a religião islâmica. E isso é uma coisa muito comum aqui no Marrocos. Olha isso. Bonito, né? Só que não é só esse quarto aqui. Quando nós chegamos já estava muito feliz com isso, porque é bem bonitinho, bem agradável, é fresquinho aqui dentro. Tem um banheiro aqui. Só que pra nossa surpresa, aqui do lado tem uma cozinha. Melhor que muitas cozinhas que nós já tivemos em alguns Airbambis. Uma geladeira aqui. Aqui do meu lado esquerdo tem um outro banheiro também bem bonito decorado com esses azulejos marroquinos. E aqui do lado esquerdo o nosso quarto, o quarto principal. Essa é a hospedagem que passaremos alguns dias aqui na cidade. Dizem que aqui também tem um terraço muito bonito e é pra lá que você vai agora. Ah! Você é o proprietário? Sim. Marhava. Marhava. A hospitalidade do povo marroquino oferecendo um tradicional chá pra gente. Thank you so much. Thank you. E olha a vista daqui. Chefe Shawan foi fundada no século 14. Mas dizem que as casas aqui começaram a ser azuis pintadas essa cor depois que imigrantes judeus vieram pra cá fugindo da guerra. E eles escolheram essa cor pra colocar nas paredes das casas pra ficarem aí mais perto de Deus. Então tem um significado divino. Essa é uma das explicações. A outra é que o azul repele insetos e mantém as casas mais frescas. Eu já escutei sobre isso quando estive na Índia. Lá também tem uma cidade azul e eles dão essa mesma explicação pro fato das casinhas assim parecerem residências dos Smurfs. Essa cidade até 1920 só era permitida a entrada só era permitido viver aqui quem fosse muçulmano. Depois disso mudou mas hoje ela continua sendo a única cidade aqui no país que você não encontra bebida alcoólica. Você não acha nada de álcool aqui pra consumir. Então eles mantém algumas coisas da religião islâmica ainda muito ferrenhas de punho fechado aqui nesse lugar. Tem aproximadamente algumas pessoas dizem que tem 50 mil habitantes outras dizem que tem 60 mil eu já escutei que tem 70 mil porque o último censo foi aqui em 2014 e tinham 63 mil pessoas. Então dizem que hoje tem aproximadamente 70 mil habitantes. que tem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau